Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris para vocês, diretamente do Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Umarama. Doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, colunista e professor. Tudo isso e mais um pouco. Hoje nós vamos, uma pergunta que me chamou atenção, né? É a síndrome, síndrome do olho de gato. Você sabe o que é? Eu também não. Vamos aguardar, então, doutor Augusto Legnani Neto responder para vocês. Eu vou para o apoio cultural, em nome da TV UP, a TV feita por você, canal 28.1. Eu vou e volto já já com vocês. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança a Prêmio da Cicred 2024. Para participar, é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora voltar. Pessoal, eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, nosso oftalmologista, como já falei para vocês na abertura, nosso cirurgião, nosso colunista e o nosso professor. Se tem mais alguma coisa, eu não estou sabendo. Ainda não. Ainda não. Mas tem coisa mais chegando, hein? Olha aí, viu gente? Logo, logo, daqui um menos quatro meses a gente faz o anúncio. Ah, então tá bem. Viu gente? Aguardem. Novidades. Tem mais surpresas. Mais surpresas. É do Oftavita? Do Oftavita. Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Morano, no Paraná. Doutor Augusto, tudo certo contigo? Tudo certo, Tamiris. Tudo bem, tudo joia. Um diazinho atribulado hoje, mas tudo joia. Verdade. Doutor, vem uma pergunta para você de Rondônia, que aqui não vem ao caso, o nome da pessoa, não vamos pôr aqui, mas é a síndrome do olho de gato. O que que quer dizer isso? Eu acho que todo o tempo que a gente faz matéria junto, eu nunca te fiz essa pergunta, mas viu como o pessoal está atento? Realmente, até eu fiquei abismado, porque, bom, essa patologia, gente, que algumas pessoas, elas têm umas alterações genéticas que causam alterações tecidoais. Neste caso, é uma deleção ou uma trissomia de uma parte do cromossomo 22. Nossa! É. Tem o cromossomo 21, que está relacionado à síndrome de Down, e o cromossomo 22 está relacionado a essa síndrome do olho de gato. Uma coisa complexa, então. É uma coisa diferente. A síndrome do olho de gato, ela pode causar defeitos no fechamento de alguns tecidos. Um desses tecidos é a íris. Então, ao invés da íris fechar assim, ela fica aberta, fazendo um coloboma de íris. E esse coloboma de íris é como se ficasse uma pupilinha de gato, porque a pupila fica puxadinha para baixo. E esses colobomas de íris, geralmente, estão relacionados a colobomas de retina também. Então, o coloboma da íris, ele se reflete lá no fechamento da retina também. Então, muitas vezes, a pessoa tem coloboma de íris e coloboma de nervo óptico, ou retina. Até nós fizemos uma matéria que o doutor falou a respeito, que é onde entrava essa situação. Exatamente. É essa matéria do doutor Paulo que fala da parte da retina. Então, essa síndrome pode ter várias outras alterações associadas no organismo. Mas o olho de gato vem desse não fechamento da pupila, que faz com que a pupila, em vez de ficar redondinha, fique puxadinha para baixo. Não fica a pupila do gato, que é compridinha. É verdade. Ela fica compridinha também. Bem interessante. Doutor Augusto, gostaria que o senhor falasse sobre o problema de visão, que tem que usar grau para perto. Como que isso funciona? Eu achei interessante. Tem vários problemas que pode fazer você usar grau de perto. Mas, geralmente, quando fazem essa pergunta, são as pessoas com mais de 42 anos. Quando a gente passa dos 42 anos, o nosso cristalino, nosso cristalino, ele é uma lente que funciona que nem... Hoje em dia, a gente não tem mais as máquinas fotográficas de antigamente, que a gente conseguia ver bem esse foco. Quando a gente pegava a máquina fotográfica e ligava, ela fazia um autofoco, assim... A lente corria para focalizar. O nosso olho faz isso com o cristalino. Ele aperta e solta o cristalino para o cristalino mudar de formato e fazer com que a gente enxergue perto. Porque o normal, no olho relaxado, é nós enxergarmos, estamos com a visão para longe. Para enxergar perto, eu tenho que transformar o meu olho em 2 graus ou 2,5 graus a mais. A partir dos 40 anos, o cristalino, a gente não sabe se é pelo crescimento dele de tamanho ou pelo endurecimento dele, ele não acomoda mais. E daí, para enxergar perto, a gente tem que colocar uma suplementação. Tem que colocar um óculos de perto. Como a lente intraocular? Ah, várias maneiras a gente pode corrigir, né? A gente prefere o uso das lentes intraoculares depois dos 50 anos. Por causa do risco de escalamento de retina. Então, normalmente, eu falo que dos 40 aos 50 é a fase ruim. É a fase onde até o médico usa óculos, né? Por isso que eles estão me vendo de óculos agora. Porque agora eu tenho dificuldade no perto. Por longe, eu não preciso do óculos. Eu poderia fazer um óculos só para ler. Só que daí, se eu fosse falar com vocês, eu ia ter que falar assim. E daí, esteticamente, não fica legal. Então, a gente acaba optando por fazer um multifocal para que eu use ele de maneira correta. Mas, nesse meu óculos, em cima eu não tenho grau e embaixo eu tenho um grau mais forte. Então, minha visão de perto é embaixo no óculos. Minha visão de longe é aqui em cima. Está de óculos novo. Trocou agora seis dias. Toda semana troca aqui. É, ele tem. Troca que nem sapato, né? Agora, isso que eu não ia... Ó, eu não ia falar. Óculos, sapato, relógios... Tênis. Tem tênis, tem coleção de tênis. Óculos, ele acha que ele traz um tênis, gente. Ele deve ter um closet só de tênis. Ele gosta de algo diferente, claro. Eu também sou meio parecida com ele. Eu sou com relógio. Qual a diferença entre astigmatismo e hipermetropia? Bom, é até difícil falar sobre diferença, porque na verdade o astigmatismo ele é um complementar da hipermetropia. O que a gente fala em diferente é hipermetropia e miopia. Um é o contrário do outro. A hipermetropia é quando o foco do olho está para trás da retina. E a miopia é quando o foco está antes da retina. A imagem focaliza antes. Um se corrige com lente divergente, o outro se corrige com lente convergente. Então, miopia e hipermetropia são contrários. O astigmatismo é quando o nosso olho, que tem uma córnea na frente do nosso olho, vamos usar o nosso olhinho aqui, tem essa córnea aqui, essa lentinha. Essa lente, ela não é uma calotinha perfeita, ela não é perfeitamente esférica. Normalmente, a pálpebra achata ela mais aqui e daí ela tem uma curvatura maior aqui do que aqui. Como a curvatura dela é diferente, ela acaba formando o foco da imagem em dois pontos diferentes. E daí, o que acontece? A gente tem o astigmatismo. É quando o grau assim no olho é diferente do grau assim no olho. Então, a gente tem que colocar uma lente num eixo correto para corrigir essa diferença entre os eixos. Então, o astigmatismo, ele não piora o perto ou o longe. Ele piora os dois. Nossa! Já a hipermetropia piora mais no perto, a miopia piora mais no longe. Então, a gente diferencia as duas assim. Já o astigmatismo pode ocorrer com qualquer uma das duas. Ele é um associado, ele é um a mais. Tanta coisa, né? Doutor Augusto, o nosso olho é revestido por quantas pelezinhas? A gente acha que é uma só. É uma só? A córnea, ela tinha cinco camadas até dois anos atrás. Daí, descobriu na sexta. Sério? É, a Dua, a membrana de Dua. Então, até dois, três anos atrás, a gente achava que ele tinha cinco camadas, a córnea. E agora a gente sabe que ela tem seis. Porque eu lembrei agora, você pegando, uma vega minha, Cascavel, era fumante, né? Também já. Hoje é uma estrelinha ela. Partiu muito cedo até. Ela estava fumando e o filhinho chegou perto dela e... Exatamente. Acontece bastante. A cinza, a brasinha do cigarro no olhinho. Ficou com o olhinho diferente, mas não chegou assim, como é que faz assim, romper, né? Mas queimou assim, várias pelezinhas do olho. A sorte nesses acidentes é que... Não, se refaz mais? Refaz. Se refaz? O lacrimejamento, ele é rápido o suficiente para apagar o cigarro antes que cause um dano muito maior. Mas é, e é um acidente, hoje em dia, menos comum, porque eu acho que tem menos pessoas fumando, né? É... Fumando... Fumando cigarro, né? Porque agora estamos fumando... Qualquer coisa. Pen drive. É verdade. Que é pior que o cigarro, gente. É verdade. E... Mas daí, pelo menos, essas queimaduras diminuíram. Então, aí está. A pessoa só vira. Quais são os sintomas da pessoa que está com glaucoma? Então, o glaucoma só dá sintomas se for o glaucoma agudo. Então, o glaucoma crônico de pressão alta, o glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum, que é o que a maioria das pessoas tem, não tem sintoma nenhum. Tem, porque é silencioso. Então, ele é mais perigoso porque ele não dá sintomas. Se a pessoa não fizer consultas periódicas, ela vai descobrir quando perdeu mais de 50% da visão. Então, às vezes, a pessoa chega aqui com uma perda muito grande. Falando, doutor, parece que minha visão está ruim. Aí você vai olhar, ela tem 10, 20% de visão útil. Então, o problema do glaucoma é que muitas pessoas ficam muitos anos sem consultar. Então, esse glaucoma é perigosíssimo. Tem o glaucoma de ângulo fechado, que ele é agudo, ele causa muita dor. Então, assim, ele também é terrível. E dá dor de cabeça, não é? Isso. Só que ele não passa batido, né? Porque a pessoa tem dor. Agora, o glaucoma de ângulo aberto, às vezes, a pessoa tem uma perda muito grande antes de perceber o problema. Isso, pega uma visão só ou pega as duas? Pega as duas, geralmente. Existem glaucomas unilaterais, mas a maioria das vezes é bilateral. Só que em graus diferentes, às vezes um é mais afetado, outro menos. A pessoa pode? Mas acontece. A pessoa pode nascer com glaucoma? A criança? Sim, temos o glaucoma congênito. O filho do Roberto Carlos II, né? E assim, é uma patologia incomum, mas é um diagnóstico diferencial de lacrimejamento em bebês, tá? Um bebê que lacrimeja demais, claro, a maioria das vezes é a obstrução do ponto lacrimal normal. Mas, gente, não deixa passar isso aí. Não fica, ah, ele só chora. Não. Leva pro oftalmo. Especialmente se ele tiver um molhão. Porque é engraçado que a pressão alta na criança, como o colágeno é muito elástico, deixa eles com um olho que parece olho de boneco, fica com a pupila grandona. Então, a pessoa olha e fica um olho bonito, porque fica com uma pupila grandona, parece um bonequinho. Mas, na verdade, é um problema. Então, isso também já é uma dica pra isso, se você tem um bebê, né? Se tem um bebê com lacrimejamento e fotofobia, levem ao oftalmologista, gente. Bem quanto é tempo. Eu falo assim, que uma consulta, teste do olhinho quando nasce, uma consulta com 6 meses a 1 ano e uma consulta com 3 anos. É perfeito isso aí, tá, gente? Eu vi uma menininha ali que está aguardando a tua consulta. Uma menininha muito linda. Ele é do Augusto. A gente tem bastante pacientinho aqui. É bem gostoso. Eu gosto de atender essas criancinhas. Mas nós chegamos ao final de mais um bate-papo, doutor Augusto. A qualquer momento eu volto com o doutor Augusto e mando as perguntas. Como eu falei na abertura pra vocês. Pode mandar lá pro YouTube, no meu e-mail, né? Que as pessoas gostam mais de mandar pro meu e-mail. Fique bem à vontade. E tem o meu celular de trabalho que fica ligado 24 horas. É só deixar. Eu não deixo lá assim que fica chamando de madrugada, viu? Mas ele está ligadinho. Pode mandar. Cedinho eu acordo, 6 horas. Eu já vejo tudo que chega pra mim. E eu agradeço muito. Muito obrigada. E eu agradeço também, gente. Mandem perguntas pra Tamires. Mandem perguntas pra gente. Sempre chega perguntas diferentes. É que nem hoje. Essa do síndrome do olho de gato. Essa foi diferente. Isso. Foi bem bacana, gente. Eu gostei. Eu falei assim, se você não sabe, eu também não sei. Vou esperar o doutor Augusto, então, que ele fala, né? Tem que passar pra ele a bola mesmo. Eu volto a qualquer momento contigo, então. Muito obrigado, Tamires. Vamos esperar vocês. Deus abençoe a todos nós. Vocês acompanharam esse meu bate-papo com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista? Que bacanas perguntas que ele respondeu. Façam isso. Continue fazendo. Mande as suas dúvidas. Nós estamos lá no Youtube. Então, entre lá no nosso Youtube. Se inscrevam. E deixe o seu joinha. E deixe a sua pergunta. Tire as suas dúvidas. Aqui não é uma consulta. Mas você pode tirar algumas dúvidas. As pessoas mandam muitas situações. Façam isso. Lá no meu canal no Youtube. Programa da Tamires. Esperando por vocês. Eu vou para o apoio cultural. E eu volto já já. Porque nós temos uma matéria bem bacana pra vocês. Música Música Oi, gente. Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Música Já de volta do nosso comercial. Então vamos conversar com a doutora Carme Fiore. Como eu já falei pra vocês na abertura. Se você está chegando agora. Eu vou conversar hoje com a doutora Carme Fiore. Ela é médica oncologista pediátrica. Então, oncologista pediátrica. E nosso assunto é bem interessante. Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Doutora, então vamos falar sobre este assunto que é muito interessante. Sim. Como você mesmo disse na entrada. Você nunca tinha feito uma matéria dessa. Muitas vezes as pessoas pensam que isso não existe. O câncer da criança e do adolescente é uma doença rara. Uma doença que muito pouco se fala. Então, eu acho, agradeço essa oportunidade. Porque é muito importante passar as informações para a população em geral. Para conhecimento dos profissionais da saúde. Todos devem conhecer um pouquinho sobre esse assunto. Agora, vocês estão fazendo uma campanha. Doutora, o que está acontecendo? Isso já acontece há 15 anos. Nós fazemos um programa chamado Programa Diagnóstico Precoce do Câncer Infanto Juvenil. É um programa que tem o auxílio do Instituto Ronald McDonald, que nos proporciona essa possibilidade de fazer uma divulgação e com o objetivo de tentar chegar à criança mais cedo. Diagnóstico Precoce. Diagnóstico Precoce. Então, porque o diagnóstico precoce é fundamental. Porque quando a gente tem o diagnóstico de uma criança, então, quanto mais cedo, melhor. Ou seja, quando a gente diagnostica precocemente um câncer de uma criança, esse tratamento vai ser mais curto. A chance de cura dessa criança vai ser muito maior. Sem contar com o estresse, a dificuldade, o sofrimento, que também vai ser menor. Então, quando a gente diagnostica, quanto mais cedo você reduz todo esse sofrimento e aumenta a chance de cura. Que é isso que nós queremos. Por quê? É uma doença rara. É uma doença que a cura está muito grande. Então, nós temos que divulgar isso. Porque é inevitável. Nós não podemos prevenir o câncer de uma criança. Infelizmente. Mas nós podemos, sim, fazer esse diagnóstico precoce. Para que a gente aumente cada vez mais a chance de cura. Dependendo da doença, mais de 90% dessas crianças podem ser curadas. Então, vale a pena você que está aí do outro lado conhecer um pouquinho. Então, esse programa diagnóstico precoce é um programa que nós já desenvolvemos na nossa região há mais de 15 anos. Com resultados belíssimos. Resultados que nós levamos também para conhecimento da comunidade científica nacional e internacional. Então, isso é muito importante. Conhecer que nós temos esse programa que é direcionado para profissionais da saúde, de uma maneira geral. E também os profissionais da educação. Então, são fundamentais que a gente passa informações básicas sobre o câncer de criança e de adolescente. O que é que o profissional da saúde que está em uma UBS, que está na frente de um atendimento, deve saber, basicamente, e como fazer para encaminhar essa criança a um centro de especialidade. Porque tratar câncer infantil tem que ter locais específicos, profissionais adequados. E, por isso, na nossa região oeste do Paraná, é a única instituição que trata câncer de criança e de adolescente. É a nossa aqui na UOPCAM de Cascavel. Então, nós atendemos qualquer região. Oeste, noroeste, sudoeste e também alguns pacientes dos países vizinhos que nós estamos próximos à fronteira. Então, na verdade, estamos aqui para atendê-los, mas precisa chegar. E quem encaminha? O profissional da saúde. Então, o profissional da saúde que está na ponta é ele que tem que ser informado, passar as informações. Nós temos que passar essas informações básicas a esses profissionais. e também nós agora estamos entrando na educação. Porque o professor é aquele profissional que está diretamente ligado a uma criança, a um adolescente. E quem sabe possa ser o encaminhador dessa conversar com a família, encaminhar essa criança a um atendimento médico e essa criança chegar mais rápido aqui na nossa instituição. Doutora Carme, vamos imaginar assim, você falou da educação, os pais. Vamos imaginar, eu sou professora, eu vi algo diferente na criança. Eu já vou encaminhar para cá ou ele tem que passar por um posto? Vamos imaginar o Moarama, nós temos Medianeira que tem o Hospital UOPCAM. É feito um diagnóstico lá e vem já tudo prontinho para cá. Vamos deixar as pessoas de casa bem formadas a respeito. Muito importante esse fluxo do que você falou. E nós falamos tudo isso no curso. Mas de uma forma geral, se um professor identifica algo diferente naquela criança, essa família, conversa com a família para que essa criança seja encaminhada a um posto de saúde. Então, inicialmente, essa criança tem que passar para uma avaliação médica. Esse médico que está no posto de saúde, ele irá realizar alguns exames básicos para que, na suspeita desse médico, ele saberá como encaminhar ao nosso serviço. Então, existe um fluxo que é muito importante nós comentarmos, porque a gente tem que saber orientar como o paciente vai chegar. Não é de qualquer maneira. Claro, existem os nossos consultórios. Aqui, se atende paciente SUS, convênio particular. Então, existe também todo. É aberto para todos que queiram fazer consulta aqui na UPC. Mas esses pacientes que são da estrutura única de saúde, eles devem entrar pelo sistema da UBS e depois, facilmente, facilmente, encaminham para a nossa avaliação. Na suspeita, não precisa confirmar diagnóstico. Não é o colega que está lá na ponta que vai confirmar diagnóstico. Somos nós. É serviço de especialidade. Então, a suspeita, ele tem que suspeitar, solicitar alguns exames básicos e aí sim encaminhar na suspeita. Doutora Carmen, qual o tipo de câncer que as crianças são mais acometidas? Ok. O câncer mais comum na criança é a leucemia. É o câncer do sangue, né? E, muitas vezes, um exame de sangue básico, um hemograma, pode suspeitar do diagnóstico. Então, esse exame é feito em qualquer local, tá? Mas o colega precisa estar alerta para as alterações que podem ocorrer, ele encaminhar com a suspeita. Então, esse é o câncer mais comum. O outro câncer que também é frequente é o tumor na cabeça, né? O tumor do sistema nervoso central, né? E outro são os tumores nas ínguas. Mas a criança tem vários locais. São os linfomas, né? As ínguas são os linfomas. E, também, a criança tem vários tipos de câncer que é totalmente diferente do adulto. Então, falar de câncer infantil, então, são algumas doenças específicas da infância e da adolescência, diferente do adulto. O tratamento quimio-rádio é igual? Igual em algumas partes. Então, a maioria, o tratamento é feito com quimioterapia, né? Cirurgia, radioterapia e até, muitas vezes, o transplante de medula óssea. Então, são casos específicos, mas, de uma maneira geral, o tratamento engloba a radioterapia também, quando necessário. Então, engloba todos os tipos semelhantes ao de adulto também. Para mim, se errar, depois você pode... Se eu não perguntei algo, doutora Carmen, ela pode perguntar, é lógico. Mas você, como mulher, nós somos giraduras, como que fica seu coração atendendo os pequenos? Muito boa essa sua pergunta e me perguntam sempre isso. Como você aguenta isso? Na verdade, eu olho a oncologia de uma forma diferente. Eu olho uma criança com chance de curar. Então, isso é o importante. A gente luta pela cura de uma criança com câncer, né? E isso, realmente, é dessa maneira que eu olho. Eu não olho o câncer como uma doença fatal. Ela é fatal, mas nós estamos trabalhando para chance de cura. É uma doença que tem cura. Então, se não existir essa especialidade, as nossas crianças vão morrer. Inevitavelmente. É uma doença que mata. Mas tem mais de 80% de chance de cura. Então, isso acalenta meu coração, acalenta também toda a maneira de trabalhar. Porque a gente tem que visar a cura, né? Aliviar o sofrimento de uma família. Que eu estou vendo você com os olhinhos cheios de lágrimas. E isso acontece muito. E, por isso, nós estamos aqui, na Opecã de Cascavel, lutando muito. E pode saber disso. Lutando por cada uma dessas crianças que chegam aqui. Nós não queríamos que ninguém chegasse. Mas, como eu falei, a doença é inevitável. Se nós não estivermos aqui, ela irá morrer. Então, aqui é uma chance. Nós vamos dar à criança, à família, uma chance. Vai curar todas? Não. Não vamos curar todas. No mundo todo, não existe 100% de cura do câncer infantil. Então, nós também temos que trabalhar que existem os cuidados paliativos. 10% a 20% dos nossos pacientes, inevitavelmente, irão partir. Mas, para isso, precisam dar, primeiro, a chance de cura. Não curou? Olha, não é culpa de ninguém. A doença é drástica. É uma doença que mata. Mas, nós podemos, sim, dar a chance. E essa chance é muito bacana aqui na OPECAM. Eu já estou trabalhando aqui há um bom tempo. E nós temos muitas crianças. Eu me considero até avó. Muitas crianças já tiveram até filhos. Então, isso é a nossa realidade. E nós temos que trabalhar nesse sentido. Então, é uma equipe forte, uma equipe que sofre muitas vezes. Lágrimas vêm nos nossos olhos. E a perda de uma criança é sofrida para todos. Mas é inevitável. Então, nós temos que trabalhar também. Existem os cuidados paliativos. Dar a ela o que ela merece até o final da sua vida. Todos não vão curar. Então, isso é uma realidade. E nós temos que também trabalhar com isso. Mas, a gente tem que olhar que mais de 80% pode ser curável. Então, vamos lá. Trabalhar. Continuar trabalhando no Programa Diagnóstico Precoce. Que esse, sim. Nós sabemos que vai fazer a diferença. Então, precisamos divulgar. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Falando um pouquinho sobre isso. Doutora, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção. É emocionante, gente. Eu já vi muito tempo atrás aqui uma vez. E eu já me deparei com aquela ala de criança assim, sabe? Aquelas crianças tudo carequinhas ali brincando. Gente, são coisas que ficam, né? Eu sou mãe, sou vó. Então, a gente se coloca na mão, no lugar de uma mãe. Por isso que eu choro mesmo. Choro. Eu sou bastante emotiva. Então, depende das matérias que eu faço, eu me derreto todinha. Sério. Doutora, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção. E até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau. Eu vou liberar a doutora Carme Fiore, porque ela está lá com uma turminha esperando por ela. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar, é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do programa da Tamires para vocês. De Foz do Iguaçu, Cascavel, Medianeira, não sei onde. Ou Marama. Então, a qualquer momento, nós estaremos com vocês novamente. Beijos e abraços. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima. Tchau, tchau.